É prazer uma bocada, todas as filhas celebram com milagres envolvendo Oi, alô, eu tô no corrente do gato, oi, sagrado, vai, vai Sagrado, o amor de fé, o amor de fé é de inventar Que coisa linda! O coração e o sul tá brincando, se é o teu mundo E o escravo ganha o mundo, a honrar seus ancestrais Tô seguindo a bola, revistência, queimou a bola E vou ver a dor da bola, e olha o esconderado E vou ver a dor da bola, e não temos cabelo Rei no combo, rei no combo, rei no combo, sem calvário Maravilhendo o rossalho, fiz a minha oração Não divida, show de terno, o estandarte de eterno Adivina a sua cidade, ela acesa, ela acesa, ela acesa, tô curada Tem caboclo e barujada, pelas colindas, toda Ela acesa, ela acesa, ela acesa, ela acesa, tô curada Tem caboclo e barujada, pelas colindas, toda O salto do sino da igrejinha, a cidade, a gente Eu sou o corpo feito, fiz a faroleta, coroado E o corpo de Deus, queimou a ciência, ela acesa, já provoca a intolerância A renda, a renda, a renda, minha gente, a renda do caminho E lá vem Nossa Senhora, vem fazendo seus nojinhos Vem desfilei romaria, a leitura enfeitada Só que o fim do meu negado, vem fazer fomora E ter uma inovação, para a manifestação Ganhar um som do peso, refazendo a pernada Toda a vida sempre, o milagre é de morrer Oi, alô, eu tô no cortejo do carro Oi, alô, eu tô no cortejo do carro E ter uma inovação, para a manifestação Ganhar um som do peso, refazendo a pernada Toda a vida sempre, o milagre é de morrer Oi, 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 sagrado, vamos lá Sagrado campo de fé, oi, de fé é de preta-feira Tem coisa linda de Deus É um instrumento pra pescar nos alguns estudantes E o sábado Corte-feira-feira-feira e teiliou fällt-se no alto, não tem mais cabeão Pichão, pichão Vendo como sem papaios, lá que vem do rosário, pisa minha oração Olímpia, solímpia, 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 solímpia Adivina a santidade Ela acesa, doutorada, em caboclo e marujada Pelas cores da soltada Ela acesa, comunidade Ela acesa, doutorada, em caboclo e marujada Pelas cores da soltada O parceiro da igrejinha, a cidade se agita Ela acesa, doutorada, em caboclo e marujada Se o cortejo acontece, esse vem somente e santa Na provar que tolerância A lenda, minha gente, a lenda no caminho Pela filha, sua senhora, vem trazendo seus anjinhos Em Deus que lhe roubaria, alegria É pra cantar, comunidade É pra cantar, em caboclo e marujada E ter a inovação, faz a manifestação Eu é uço do peito É pra cantar, em caboclo e marujada Todas vidas que negrino Meu milagre se mover Poalhá, loí, eu sou do outro senhor No povo, ele é errada O teor da Valoruma O parteiro da inovação, faz a manifestação Eu é uço do peito É pra cantar, por have explorer Todas vidas que negrino Todos milagre se mover Poalhá, loí, eu sou do outro senhor O�seiro do Car U poré, sagrado! Vamo lá! Sagrado o campo de fé, o de fé é de enfrentar a valé Vai achar que sou a brincada, que entrava com o escudo A louvar seus ancestrais, procedia com a resistência Que o meu amor, o meu amor, o meu amor E o meu amor, o meu amor, o meu amor Só pra ser filha de tudo E ao vivo, o céu de ouro, rei no fogo, rei no fogo E no fogo, o céu da praia, vai mexer no rosa O que dá a minha atenção A admiração é zero, o cidadão de Deus Admiração de paz A receita, a receita, a receita loucurada Vem o amor, o teu amor, o meu amor A receita loucurada, a receita loucurada Vem o amor, o teu amor, o meu amor A gente luta e beijia, a sentada se agita Nós são contos que nos vivos, a farolê da bonara Se o povo é de justa, o seu destino A lenda, a lenda, a lenda no caminho Quero ser Nossa Senhora Chegou o Iterói Chegou o Iterói, chegou o Iterói Rebora a comunidade, rebora Vambora a comunidade, rebora A lenda, a lenda, a manifestação Como um sujeito, em casa não vai nocada Por aqui, o milagre vai se mover Oi, amor, oi, eu tô no contexto do carro Viver a inovação, quando a manifestação Como um sujeito, em casa não vai nocada Por aqui, o segredo, o milagre vai se mover Oi, amor, oi, eu tô no contexto do carro Viver a inovação, quando a manifestação Como um sujeito, em casa não vai nocada Cada um, oi, eu tô no contexto do carro Viver a inovação, quando a manifestação Se está, eu sentir agora A manifestação que não vai nocada Eu vou ver a dor da cor Viver a inovação, quando a manifestação Como um sujeito, em casa não vai nocada Que não tem a chave ou não Viver o povo, viver o povo Viver o povo, sem o mar Para que te gozar, o milagre vai nocada Viver o povo, sem o mar 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 Música 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 Música